Eu já vi pacientes do Autopulse, aquele que eu usava lá no Hospital Albert Einstein, serem massageados com o Autopulse e ele começa a levantar a mão, meus amigos e minhas amigas. Imagina aí! Fala, meus amigos e minhas amigas! Vamos analisar aqui um aparelho responsável por fazer as compressões torácicas. Se você gosta desse tipo de análise de conteúdos, de coisas curiosas, fatos interessantes na medicina, já se inscreve no nosso canal. A gente está vendo aqui um aparelho chamado Lucas. É um aparelho responsável por fazer as compressões torácicas nos pacientes que estão em parada cardiovascular. Você vê que o paciente está aqui entubado, provavelmente uma simulação. E o aparelho fica constantemente fazendo as compressões aqui no tórax. O braço do paciente é interessante, ele fica como se fosse abraçando aqui esse aparelho chamado Lucas. É um aparelho muito interessante, existem outros tipos. Você vê que no começo, digamos que as pessoas identificaram que esse paciente estava em PCR, ele teve uma parada cardiovascular e aí chegou a equipe de resgate. Maravilha! Ao abordar um paciente desacordado, você deve chamar a atenção dele e caso ele não responda, você vai palpar o pulso para saber se ele está em PCR ou não. Depois disso, você pede ajuda e aí vem a equipe e você já começa a fazer uma massagem cardíaca no paciente. É a principal ação. Algumas pessoas às vezes se preocupam com a parte da ventilação, de fornecer oxigênio, mas nesses casos a maior preocupação que nós devemos ter é a massagem cardíaca bem feita. No começo, uma pessoa faz e aí eles trocaram. Primeiro, eles colocaram essa prancha aqui embaixo das costas do paciente. Tiago, para que isso? Para que essa prancha? Porque se a gente está vendo, o paciente está sendo comprimido no chão. Então, não precisaria de uma superfície sólida aqui embaixo. É diferente se o paciente estivesse num colchão, em cima de uma maca. É preferível que você coloque uma superfície rígida por trás dele. Mas nesse caso, essa barrinha aqui, essa tábua amarela, ela tem essas ligações aqui para você encaixar o Lucas nela, para ficar abraçando o paciente. Você vê que ela está encaixando aqui do lado. Do lado aqui, ela encaixa essa alça aqui, ela aperta para que o paciente fique sendo abraçado. E aí, uma mão do paciente vai vir para cá, para que ele fique nessa posição, de como se estivesse abraçando também o próprio aparelho. E ele vai fazendo as compressões cardíacas ininterruptas, sem parar, um atrás da outra. E é muito interessante porque é um aparelho que não vai cansar. Ele não vai ter variações entre as pessoas. É muito interessante esse tipo de massagem. Eu já presenciei um outro aparelho chamado Autopulse. Fortíssimo. Muito parecido com o mecanismo. Porém, o Autopulse não é como se fosse uma barra que fica apertando de cima para baixo, não. O Autopulse é como se fosse uma fita. É uma fita bem robusta, bem grossa. Passa aqui, passa aqui nessa região, como se estivesse passando um sutiã aqui mais grosso. E essa fita fica amassando, ela comprime. E é uma compressão fortíssima, meus amigos. Eu até me impressionei na hora. Vendo aqui, eu acredito que eles tenham colocado aqui no modo de teste e tal. Mas a compressão que esse aparelho deve fazer, deve ser muito maior em relação ao que a gente está vendo aqui. Como é uma simulação, mas eu acredito que ele tem uma força muito grande. Porque nós precisamos sim fazer compressões fortes. Fazer compressões efetivas e eficientes. Para que simplesmente você esteja apertando o coração ali de fora para dentro. Fazer uma massagem cardiovascular nada mais é do que você fazer o papel do coração. Se o coração não está batendo, alguma coisa de fora aperta o coração para que ele bata. A gente até viu um vídeo aí de anestesias feitas no ano de 1930 e pouco, 1920 e pouco. Dá para fazer isso também na ventilação. Naquela época o pessoal não tinha o ambu, esses aparelhos que a gente tem hoje em dia. E as ventilações eles faziam apertando aqui as costelas do paciente. E funcionava. Então é o mesmo princípio. Inclusive ao fazer uma massagem cardiovascular com eficiência, né? Você tem ali um fluxo de ar que entra e sai dos pulmões. Porque você está apertando aqui a caixa torácica, né? Então há sim já estudos que avaliam isso. Porque às vezes você está diante de uma situação que você não tem um aparelho para fazer a ventilação manual. E você pode, com certeza, optar por não fazer a ventilação boca a boca, né? Inclusive se você não conhece a pessoa, é uma parada ali no meio da rua, não é até recomendado para você evitar qualquer coisa que ponha a sua saúde em risco. E aí eles estão fazendo esse estudo, né? Esse levantamento e para ver se as compressões por si, elas conseguem trazer algum benefício aqui ventilatório de troca de gases para os pulmões. É uma pergunta a ser feita. E não há nenhum problema se você não queira fazer a ventilação boca a boca, tá? Se você observar, você pode fazer apenas as compressões. E ali você fica fazendo as compressões e depois avalia o pulso do paciente para ver se ele voltou. Então eu já conheci esse aparelho, tá? O Lucas é um aparelho conhecido, alguns hospitais tem. Aqui em São Paulo, o que tem é o Autopulse. Sou muito a favor de usar eles porque você deixa um membro da equipe livre. Você não fica cansado. A massagem é constante, é uma massagem de qualidade. Tem uma série de benefícios aí porque é uma máquina que está fazendo massagem. E para você ter uma noção, eu já vi pacientes do Autopulse, né? Aquele que eu usava lá no Hospital Albert Einstein, serem massageados com o Autopulse. E ele começa a levantar a mão, meus amigos e minhas amigas. Imagina aí. Um paciente que parou o coração. Ele está morto, por definição, né? Não está batendo o coração. Está sendo reanimado. E ele começou a levantar uma mão, assim. E aí na hora todo mundo, né? Para, 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 para. O paciente está voltando. Levantou a mão, levantou a mão. Aí quando parou a massagem, ele baixou a mão. Aí a gente se olhou assim, caramba, levantou a mão, mas parou. Aí palpamos o pulso, sem pulso central, sem pulso carotídeo. Volta a massagem, liga o Autopulse de novo. E aí ligou o Autopulse e ele faz uma massagem, assim, que você se assusta. Você acha que vai quebrar tudo aqui no paciente de tão forte que é. E ele começou a se mexer de novo. E aí, caramba, está mexendo de novo. Voltou, voltou, para, para, para. Aí desligamos o Autopulse e o paciente lá mexendo a mão. Desligou, ele caiu. Aí eu entendi o que estava acontecendo. Voltamos a ligar rapidamente. Pessoal, o paciente está levantando a mão porque está chegando o fluxo cerebral. O Autopulse, ele tem uma potência tão extrema, né? Tão absurda que há uma perfusão além da massagem cardiovascular. Na massagem cardíaca, dificilmente a gente vê alguém se mexendo durante a massagem, né? Quando ele se mexe é porque voltou, muito provavelmente. Porque a massagem cardíaca, ela não tem tanta eficiência, assim, quanto o Autopulse. Por exemplo, né? Ou esse daí, o Lucas. Só que, naquele caso em específico, o Autopulse tem tanta força, né? A eficiência que ele consegue fazer uma compressão torácica foi tão boa. O cérebro começou a receber mais sangue. E aí o paciente começou a manifestar ali algum tipo de movimentação. Tiagão, será que ele estava lembrando ali o que estava acontecendo, né? Eu não acredito que não. A memória é um, digamos assim, um atributo nosso, né? Dos seres humanos, que é a primeira a sair. Sempre que acontece alguma coisa traumática, uma situação mais perigosa, o cérebro deixa a memória e a consciência ali para um segundo plano e acaba priorizando as atividades vitais. Então, dificilmente aquele paciente sabia o que estava acontecendo. Era mais um reflexo ali de movimentação. E o que foi que eu fiz? Porque durante a massagem o paciente estava se movimentando. Realizei um bloqueador neuromuscular. Acho que eu fiz lá duas ampolas de rocurônio para desabilitar, né? Essa parte respiratória dele. E a gente prosseguiu com a massagem cardiovascular. A gente estava no setor da hemodinâmica. Esse paciente, ele chegou com um infarto fulminante. Chegou muito grave na sala da hemodinâmica. Que aí estava esperando o exame começar, quando me chamaram para ver que o paciente estava estranho, né? Estava com algum problema ali. E eu já identifiquei que ele não estava estranho. Ele estava parado. Ele teve um infarto fulminante. E a parada cardiovascular dele foi dentro da sala da hemodinâmica. E eu já entubei ele de cara, né? Rapidamente, já estava tudo separado ali. Já começamos a massagem cardiovascular concomitantemente. O hemodinamicista entrou, começou a fazer o exame durante a reanimação cardiovascular do paciente. Ficamos ali uns 20, 30 minutos tentando fazer a abertura das coronárias dele. Só que, infelizmente, esse paciente não sobreviveu, tá? Foi um infarto assim que foi irreversível. Apesar de ter feito o exame do cateterismo com o paciente reanimado, sendo reanimado, parado, tentamos de tudo. E, infelizmente, não conseguimos. Eu fiz a parte ventilatória toda, a hemodinâmica, tentei manter, mas não conseguimos salvar essa vida. A gente fica triste, né? Mas, em contrapartida, eu sei que a gente fez de tudo. Não acredito que tivesse outra situação que ele teria tanta ajuda, assim, de fazer o exame na hora, né? Ter um anestesista ali do lado, um hemodinamicista, uma equipe de enfermagem muito boa, que é a equipe lá do Hospital Albert Einstein. E é isso, meus amigos e minhas amigas. Infelizmente, tivemos esse desfecho ruim, mas trouxemos lições que eu tenho certeza que vai agregar pra você, vai agregar pra os pacientes que você atender durante a sua vida, tá? Por isso que eu sempre trago esses casos. Às vezes, são casos que não deram certo, às vezes, são casos que eu cometi um erro, ou casos que um paciente faleceu. Mas, falar de casos assim, né? É trazer lições que, às vezes, ajudam no seu futuro. Às vezes, um paciente seu pode ser beneficiado por um caso que você escutou aqui no canal, ou por um caso clínico passado por um colega seu. Você lembra, aquilo fixa na sua cabeça. E aí, quando você encontra um paciente parecido, você lembra. Caramba, Tiagão falou de um paciente que ele tava mexendo o braço quando tava fazendo massagem. Tá acontecendo isso agora, ó. E você agrega mais um tijolinho de conhecimento que vai beneficiar outras pessoas. Fechado? Se você acha interessante e quer continuar recebendo os meus vídeos, se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, eu te estimulo a se inscrever no nosso canal. Mais de 80% dos meus seguidores aqui não estão inscritos, tá? Isso é muito importante pra mim. Maravilha? Então, peço que você se inscreva. E deixo aqui a minha lembrança. O meu grande abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho